Um estudo divulgado pela NASA indica que áreas no Brasil podem ficar instáveis em 50 anos com inabitáveis, desculpa, ficar inabitáveis em 50 anos com essa escalada das temperaturas, uma das consequências das mudanças climáticas. E para entender melhor o que diz esse estudo, a gente conversa agora com o professor Pedro Cortes, analista de Clima e Meio Ambiente da CNN. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Thaís, tudo bom? Onde é que vai ficar inabitável? 50 anos passa rápido. Então, boa parte do Brasil vem passando por um aquecimento significativo ao longo das últimas décadas e esse estudo da NASA, ele mostra uma situação bastante peculiar porque ele trabalha não só com a temperatura, mas também com a umidade. Um dos principais mecanismos que nós temos para regular a temperatura do nosso corpo é o suor. O suor, a medida que ele vai evaporando, ele vai retirando o calor excessivo do nosso corpo, só que dependendo do nível de umidade, ele pode ter dificuldade em evaporar. Então, quando se ficar em algumas áreas muito quente e úmido, isso pode diminuir consideravelmente a nossa capacidade de regular, de autorregular a nossa temperatura, o que torna a área inabitável. Tem um mapa para a gente ver? Nós temos uma arte que mostra a evolução desde 1984, essas manchas vermelhas aqui no centro do Brasil, década a década, veja que ela vai aumentando e cada vez mais vai se estendendo para o sul e além das fronteiras do Brasil, chegando até os Andes. Então, nós vamos, nós estamos passando por um processo de aquecimento contínuo ao longo, pelo menos, dos últimos 40 anos. Isso acontece também nos Estados Unidos, quando depois a arte voltar para 84, a gente vai ver que a parte oeste não estava tão quente e à medida que as décadas vão passando, a região ali da Califórnia vai se tornando cada vez mais quente, também mais suscetível a incêndios florestais. Norte da África também vai passando por uma situação parecida, essas manchas escuras elas vão aumentando à medida que as décadas vão se sucedendo. Ou seja, o planeta está efetivamente aquecendo. Nós estamos passando aí por... Nossa, que loucura. Agora, com relação ao Brasil, essa evolução das temperaturas, qual a velocidade dessa evolução? Tem alguma coisa que a gente possa mudar para reverter isso com tantos alardes que vocês vêm fazendo? Bom, o correto seria não só a gente interromper o desmatamento, mas também iniciar a recuperação florestal. Ou seja, recuperar as áreas degradadas, porque com isso a gente consegue repor a umidade na atmosfera, a gente consegue recuperar as nascentes. Ou seja, a gente volta a ser um país que tem água, porque a gente vem perdendo superfície de água ao longo, principalmente, desta década, desta década não, deste século. E isso é muito significativo. A gente está perdendo um dos nossos principais ativos. Que é esse parque aquático, que o Brasil é uma referência no mundo. A gente estacionou o mapa aqui, Pedro, neste ano, 2024, em que já é uma imagem assustadora ali no norte da África, mas falando especificamente do Brasil, quer dizer, é mais a região norte e a região, vamos dizer, centro-oeste do país que serão as mais afetadas, né? É, mas também está se estendendo para o sul. Parte da região sul, que no mapa de 1984, sim, ele não estava, vamos dizer assim, contaminado por essa onda de calor, agora ele começa a sofrer com essas ondas de calor. E também essas ondas de calor vão se estendendo para leste, mais próximo do oceano. Ou seja, esse calor, ele está se difundindo, mas é principalmente na região centro-oeste que ele se manifesta. E o que tem de boa notícia nisso, Pedro? A indicação da Kamala Harris como candidata, porque ela tem uma história ambiental muito significativa na sua trajetória como procuradora federal, né? Ela entrou num embate com grandes companhias de petróleo nos Estados Unidos, né? Chegando a conseguir uma multa significativa por contaminação de solo. Ela tem se manifestado muito favoravelmente à geração a partir de energias sustentáveis e sinaliza com o possível imposto para atividades poluentes. Isso se ela ganhar a eleição. Só que tem aí um pequeno problema, né? O lobby da indústria de petróleo e gás e carvão nos Estados Unidos, mas principalmente o petróleo e gás, ele é muito forte. É, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, mas especialmente nos Estados Unidos. Pedro Cortes, obrigada, nosso analista de clima e meio ambiente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.